Na manhã de hoje, por volta das 8 horas e 30 minutos, um acidente envolvendo um Onix e um Fiat Uno foi registrado. A colisão aconteceu na Avenida Tupi, zona sul de Pato Branco. O condutor do Uno teria tentado uma manobra de retorno na via quando houve a colisão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o condutor do Uno. Felizmente, não se feriu e foi atendido apenas como precaução.